A nova diretoria da Associação dos Jovens Empreendedores de Três Lagoas, a AGE, tomou posse no sábado. Durante a cerimônia também foi realizada a premiação para os melhores do ano de 2023 e a nossa equipe esteve por lá e acompanhou o evento. A nova presidência e diretoria da Associação dos Jovens Empreendedores de Três Lagoas, a AGE, vão assumir a gestão por dois anos. Ao todo, são 17 membros à frente da associação que tem agora como presidente o empresário Francisco Medeiros da Silva e ele destaca os principais desafios. A minha régua é muito alta, por conta dos antecessores, Laerte, Fernando, Kuesli e Renata, a minha régua é alta. No mínimo que eu falei, a nossa métrica mínima seria manter a AGE hoje como ela é, que é uma grande instituição, dentre outras que tem dentro da aliança, que é a aliança das entidades, a gente manter. Mas o nosso grande desafio é o desenvolvimento econômico, social, regional, tanto de Três Lagoas quanto da região, e fomentar o network. Nós já temos alguns programas que viraram um calendário de Três Lagoas, como a churrascagem, a gente tem os talk show, que está sendo programado, e os rap AGEs, que acontecerão. Nesses eventos a gente vai ter palestrantes falando sobre o mercado, sobre o desenvolvimento local e regional, e também o network, como sempre. Autoridades políticas e empresários de Três Lagoas que apoiam o empreendedorismo participaram do evento na noite de sábado e aproveitaram para destacar o desenvolvimento comercial e industrial da cidade. A AGE foi criada em 2015, e o empresário do ramo da construção civil, Fernando Jurado, foi o primeiro presidente da associação. Desde então ele participa da diretoria e agora assume como vice-presidente. Jurado pontua que os novos projetos vêm de encontro com o atual cenário político e econômico. Certamente são novos projetos, novas ideias, a gente já tem discutido isso a nível de diretoria, certamente a AGE nos próximos dois anos vai passar por uma transformação no sentido de se transformar em uma entidade que ainda tenha mais compromisso com a cidade de Três Lagoas e que tenha entrega para os seus associados. A gente tem uma perspectiva econômica de avanço, evidentemente que ainda existe muita preocupação em relação à questão de governo, mas sem sobra de dúvida que o empresário é sempre otimista, ele sempre está achando que o melhor ainda está por vir. Atualmente a AGE conta com mais de 170 empresários associados e um dos pilares para que o network de fato aconteça é o desenvolvimento do marketing de projetos voltados para a mídia e de conhecimento, principalmente na era das redes sociais. Por isso a AGE possui o departamento de marketing, que ficará no comando do jornalista Rogério Potinatti, que assumiu o cargo de diretor. O departamento de marketing deu o compromisso de levar a comunicação da AGE. Então a gente está estruturando, eu recebi esse convite do Chico com muita alegria, né? E a gente está estruturando, o Chico é um amigo muito querido, a gente está estruturando uma forma de divulgar as ações da AGE para cada vez mais pessoas. Até porque muita gente acha que o grupo é fechado, que é só para jovens, né? A AGE é para todo mundo, a AGE é para qualquer empresário de Três Lagoas que queira fazer um bom networking e conhecer os projetos que a AGE disponibiliza. Hoje, mais do que nunca, as redes sociais têm um alcance muito grande, não apenas para os jovens, né? Eu acho que está todo mundo ligado, então a gente vai dar, assim, uma reforçada. Nós já temos todas as redes sociais, né? Instagram, Facebook, tudo. E com certeza todos os eventos, as ações da AGE vão estar sendo divulgadas nas redes sociais. Dos 17 integrantes da nova diretoria executiva, apenas 4 são mulheres e ocupam cargos na AGE. A advogada Vandressa Borges participa da associação há 8 anos e vai comandar novamente a assessoria jurídica. Como porta-voz das mulheres, ela destaca que a participação do sexo feminino ainda é tímida. É, ainda as mulheres são muito tímidas, eu percebo que não é só na AGE. Às vezes a gente participa de algumas reuniões de negócio, de algumas coisas que são voltadas para o mundo do negócio e as mulheres, elas ainda são muito tímidas. Muitas são sócias de seus maridos, mas é só o marido que participa, né? Muitas vezes está faltando a iniciativa. Então, na AGE a gente tem muita mulher forte, tem muita gente participativa, mas ainda estão muito tímidas. Diante da expansão e crescimento industrial de Três Lagoas, a AGE reforça que tem como missão interagir com mais dinamismo perante aos associados, ouvindo sugestões, dificuldades, com a missão de buscar soluções e projetos junto à gestão pública. O empresário Laerte Auguste Júnior é ex-presidente da AGE e conta as dificuldades que enfrentou na gestão durante a pandemia. O grande desafio nosso era a gente saber o que realmente, como que ia reagir a economia no pós-pandemia, né? Porque pegou a gente de surpresa e muitas perspectivas que a gente imaginava acabou sendo o contrário, mudando de rumo. Então, era um desafio para a gente fomentar o empreendedorismo pós-pandemia justamente por isso. Como que ia reagir o mercado, como que ia ser o mundo, né? Após essa pandemia. Mas graças a Deus, tudo fluiu bem, a economia voltou, a máquina voltou a girar. E a gente trabalhando e fomentando o empreendedorismo, conseguimos movimentar mais ainda a economia em Três Lagoas. A solenidade de posse foi marcada por homenagens, agradecimentos e entrega de premiação para o setor empresarial. A Aja anunciou o prêmio Melhores do Ano 2023 em quatro categorias. Empresa Inovadora, quem levou o prêmio foi a Play Serviços. E a categoria Jovem Empresário, que destaca liderança e conquistas na gestão de negócios, ficou para Diego Barbosa Gomes. Houve premiação também para as empresas Agista, que conquistaram o reconhecimento dos consumidores na região. Esta categoria foi dividida em três ramos de atividade, comércio, serviços, alimentos e bebidas. E a ótica Rever foi quem levou o prêmio na categoria Comércio. Atuando há 16 anos em Três Lagoas, a empresária Érica Soler comemora a conquista. Eu estou muito lislongeada com um prêmio tão importante desse. É o nosso segundo ano consecutivo. É uma honra imensa participar dessa família chamada Aage, que eu tenho muito carinho, muita consideração. Dizer que a luta é árdua, ainda mais quando a vinda é de pandemia e de situações econômicas tão complexas. Então nós temos que fazer a diferença, buscar esse diferencial no setor de cada comércio, para que evoluímos, para trazer o nosso melhor para os nossos clientes. Na categoria Agista, mas no ramo de serviços, quem recebeu a premiação foi o Centro de Cursos de Idiomas em Flux. A terceira premiação da categoria Agista e agora no ramo de alimentos e bebidas, a Trilhas da Amazônia, empresa do segmento de sorvete e açaí, é quem ficou com o prêmio. A Trilhas da Amazônia tem pouco mais de um ano na cidade. E a proprietária Verusca Sardinha declarou que ficou surpresa com o prêmio da noite. Para a gente é uma honra, é uma satisfação imensa. A primeira loja da Trilhas, no Mato Grosso do Sul, e Três Lagoas foi a escolhida. E isso demonstra que o que a gente está fazendo, está fazendo com amor, com carinho, e o Três Lagoense tem nos recebido muito bem. E por último, foi a vez da premiação do empresário do ano, concedida para quem se destacou como líder e modelo de sucesso empresarial em Três Lagoas. O empresário do segmento da construção civil, Jair Vanut, foi o escolhido pela comissão julgadora. Foi uma premiação muito importante. Faz 12 anos que eu vim para Três Lagoas e comecei minha empresa aqui. Eu cheguei aqui em Três Lagoas com estrutura muito pequena. Eu tinha dois caminhões betoneiras. E através de Três Lagoas eu fui expandindo, comecei a atender os grandes projetos que aconteceu aqui no município, na parte industrial. E aproveitei essa oportunidade. Hoje minha empresa é uma empresa reconhecida a nível estadual. Sou o principal player dentro do meu segmento, que é fornecimento de concreto usinado. Tendo diversas unidades no estado do Mato Grosso do Sul. E sou muito grato a Três Lagoas, que foi aqui que eu comecei minha grande expansão empresarial.